Como que é? Como que fala então? Não, né? Não quer me ajudar, né? Uma caixinha para mim, o que será? Não, esse é um pedido da fada do dente, pediu para a mamãe comprar. Tem gente que anda perdendo os dentes aqui em casa, é a fada do dente, falou assim, Será, mamãe, para facilitar, você poderia comprar isso daqui para mim? Que depois eu vou guardar tudo aqui. Acho que ali tem uma tesoura. Não, tem aqui, ó. E o que será que a fada do dente pediu para a mamãe comprar? Mãe, não existe a fada do dente. Como não? Não, só existe só quando está dormindo. Ah, então, mas ela falou para a mamãe no sonho. Não. Mas não é seu, é da fada do dente. É. Falei que não era meu. É, é da fada do dente. Falei que ia não gostar. Não gostei. Mas não é para você, é para a fada do dente. Não gostei, não sabe nem o que é. Deixa eu ver. Olha, uma menininha. Então, quer dizer que é de menina. Será que é meu? Deixa eu ver. 3, 2, 1... É o adão. Não. Abre. Colar. Não, colar você tem nenhum. Brinco. Abre logo, vamos ver. Uau. O que é isso? Isso é para guardar todos os dentes. É um porta-dente. Olha. Dá para guardar um dentinho que caiu aqui, que caiu aqui. Caiu aqui. Nossa, esse é grande, hein? É, só que tem que ser muito dente, porque cabe muito. O meu dente não é. Ah, já sei. Acho que é esse. Então, ó, sabe o que é que está escrito aqui? O que é? Esse era para guardar o cordão umbilical, mas você não tem mais. A gente plantou o seu cordão umbilical. O que é o cordão umbilical? É aquele que o nenê come aqui, assim, quando é nenê na barriga da mamãe, sabe? O que é? Fica um cordão aqui, assim, ó, o nenê não tem? Aqui ela acorda, que vai do umbigo. Ah, só que o nenê vai ter, só que é só para mim esse. Esse é só seu, porque esse daí parece que é de menina, né? Uhum. O nenê que tem o dele, esse é da Kaori, exclusivo. Não é? Posso pintar também? Ah. Ai. Posso pintar? Pode ser, mas tem que ser bem bonito, não vai pintar feio. Tá. Posso pintar hoje? Uhum. Pode. Tchau, tchau, gente, eu vou pintar mesmo. Tchau, tchau, tchau. Música Bom dia, saí aqui fora agora para ver como está o tempo, porque essa noite foi de chuva, hoje é de frio, está saindo fumaça, mas agora parou ainda bem, porque o Anderson levou meu guarda-chuva e eu estou sem guarda-chuva, e a previsão era que ia chover até as 8 horas, são 10 para as 8 mais ou menos, estou esperando Dona Caoli terminar o café da manhã para nós começarmos nossa rotina diária de levá-la para a creche. Bom dia, e hoje o dia vocês vão me acompanhar tudo o que eu fizer, enquanto o neneno chega. Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo. Está animada para ir para a creche? Uhum. Então vamos? Escola, depois da escola, então eu já falei escola. Ah, é porque aquele dia eu falei escola, você falou mamãe é creche. Está animada para ir para a escola, mocinha? Uhum. É? E o que vai cair da sua boca por esses dias? O que? Ah, o dente! Gente, olha o que minha mãe comprou. Ela viu lá fazendo o dente e ela comprou na loja isso daqui, ó, que eu já pintei aqui, ó, até aqui. A Caoli ganhou uma caixinha de guarda-dente. Caoli? Aí ela já personalizou, ela pintou, já escreveu o nome dela, né? O meu... O meu... O seu an... O tanjobi, o aniversário dela, olha lá como que é. Aí é assim, aqui tem onde guarda os dentezinhos. Gostou, Preta? Dia nove, mês quatro, dois mil... E doze. Quantos anos você tem? Seis. Seis anos, já é uma moça. Então vai, bora, termina para a gente ir para a escola? Mas agora eu não sei se foi uma boa ideia, porque eu dei a caixinha de dente dela, dela, para ela, porque o dente de cima está mole, só que agora ela fica assim, ó. Ela fica mexendo no dente para o dente cair, me dá uma agonia. Da Nitori, lá na Nitori eu comprei dois cabides, porque os meus eu tinha comprado na lojinha do Hiakuen, mas como é casaco pesado que eu estou pendurando, quebrou tudo. Então eu comprei de madeira, vem cinco cada negocinho, dez, saiu trezentos e mais ou menos cada um. Comprei esse porta-fralda aqui, que eu achei bonitinho, vou tentar deixar organizadinho ali em cima da... Da cômoda. E... Ah, na Nitori, né? Esse, esse e esse cobertorzinho aqui, ó. De estrelinha, que eu achei uma gracinha e achei lá no... Numa outra parte. É um... Cobertorzinho. Eu não sei se é exatamente para nenê ou se é só para... Mas ele vai servir, ele é bem quentinho, eu achei ele uma gracinha. Foi isso, só. Na Nitori. E aí, na loja do Coelhinho, eu comprei um pacotinho de fralda. Comprei esse de 24 só para experimentar, porque eu estou com medo que tenha alergia, alguma coisa assim. Comprei esse negócio aqui, que é o... Absorvente de seis, né? Do leite, essas coisas. Comprei um absorvente normal, que eu vou precisar. Comprei esse sabonetezinho aqui, que depois ele quer shampoo. Agora, eu não sei se ele é só shampoo ou se ele vai servir como sabonete e shampoo e para tudo. Eu acredito que sim, da Johnson. Vou ter que tentar traduzir. Comprei essa blusinha aqui, que ela vem com sutiã aqui dentro, adaptado. Comprei um gorrinho de inverno. E comprei uma fralda de estrelinha também, que as fraldas aqui é difícil a gente achar agora no Brasil, não acha? Então, eu comprei essa daqui. Ela é grande, eu acho que eu vou lavar ela. E foi isso, gente, as comprinhas. Bom, nossa sofazinha chegou. Está entregando agora. Tchau, salinha vazia! Tchau, tchau, tchau. Já estou aqui buscando o Kaori, que sai agora. O papazinho hoje. Nossa, coitadinha, o que é isso? Uma sopinha, parece sopa de cebola, um pãozinho com presunto, sei lá. Saladinha de fruta e uns biscoitinhos. E todo dia é leite. Já está aqui com a mamãe, mexendo no dente. Porque o dente já vai cair. É esse, ó. Ela vai ficar banguela bem nesse daqui, ó. Ai, 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 ai. Será que eu ganhei uma caixa de... Tem que guardar lá, né? Para a fada pegar. Será que a fada vai dar moeda? Mamãe. Ah, abriu. Porque hoje tinha pouquinha comida a mamãe achou lá naquele lugar, lá que vê a comida. Mas é porque a Kaori fez o que, Kaori, hoje? Conta aqui para o pessoal o que você fez hoje na escola. Moti. Olha aqui. Hã? Moti. E como que é o Moti? O Moti é aquele petão. Foi arroz? É? Não, não é arroz. É doce? Tipo um arroz. Só que quando aperta muito assim, petão, petão, ele fica Moti. É doce? Não, não é doce. Você gostou? Gostou. Hum, então eles fizeram o Moti. Moti, sua amiga. Gente, ó, o que que eu não gosto é chocolate. Você não gosta? Aham. Eu não gosto de... Eu não gosto de doce. Nossa, que feio mentir. Eu não gosto de... Eu não gosto de... Hum... Comer rua. Pode mentir? Que? Bom, já que a Kaori não gosta de chocolate, eu não compro mais chocolate. Só pra mamãe, que a mamãe adora. Aí o pior é que ela só come aquela bolacha Oreo mesmo. Já eu... Então, Moti, acho que é um doce, não sei se é de arroz. Aí eles fizeram na escola. Hoje. Hoje foi dia de fazer Moti. Chegamos em casa. Surpresa pra você. Sério? Sério, lá na sala. Você sabe o que é? Sei. O que é? LOL. Que LOL, ok. Ah, eu já sei, mãe. O que é? A fada do dente devolveu o dente. Ainda não. Acho que a fada do dente vai devolver hoje. Porque eu falei pra ela devolver. Seu pai já tá lá estranhando. Agora ficou bom, filha? Agora ficou bom, né? Bom, chegamos em casa agora e a dona Caori vai comer mexerica. Vai? Vou. E você vai querer pão? Não. Não? Não. Já que ela não quer pão, vou fazer janta. Porque hoje nós temos kumon. Por favor, descasca. A mamãe descasca. Tarde mais lindo. Tarde mais lindo. O sol hoje. Hoje tava um dia bem ensolarado. Em casa não tava frio na hora do almoço só. Porque agora eu estou morrendo de frio. Mas também só tô com uma blusinha. E quanto isso, dona Caori, olha só. Ela só tá com essa aqui e não quer ainda pôr o casaco. Não sei como essas crianças aguentam, gente. Né? Você não tá com frio não, menina? Eu não. Eu adoro frio. Estamos indo agora pro kumon.